Olá meu povo, aqui é o Maná, Rua 2, aqui tem uma numeração já, Maná, Rua 2, essa aqui é a Rua 2. Vou entrar um pouquinho aqui para nós ver a realidade do Maná. A Berlândia fala que 100% de asfalto, água encanalizada, só que não, aqui não, aqui a realidade é outra. Não tem asfalto, não tem esgoto, a energia aí é energia de favor. O povo está aqui, firme, na esperança de um dia legalizar tudo e ter ruas asfaltadas. Por enquanto essa é a realidade aqui, do Maná. Vão sofrendo aí na poeira, mas é isso. Não adianta falar que o Berlândia é 100% isso aqui, não é não. Sempre tem, né, sempre tem os bairros, os bairros assim mais carentes, né. Só que uma hora legaliza. Agora Deus abençoa. Opa, bom, né. Rua Jaime Siqueira, Jaime Siqueira, coisa assim. Essa aqui é asfaltada. Então asfaltou aqui, já é o Morumbi. Tá ali, ó, ali já fala, Morumbi. Aqui nós estamos na Rua Esplendor. Rua Esplendor, bairro Morumbi. É isso. Uma hora eu vou fazer um vídeo maior ali no Maná, porque hoje o intuito era bairro Morumbi. Deu vontade de dar uma entradinha ali, mostrar um pouco, né. Pra não ficar muito monótono, mas vem comigo no bairro Morumbi agora. Estamos nós na Rua Esplendor. E aí, vamos lá. Estamos nós agora naquela do comércio. E aí, vamos lá. Pessoal, aqui do nosso lado direito, Rede Smart de supermercado. No início aí do vídeo até falei que era supermercado Dial, é mesmo. Supermercado Dial da Rede Smart, é isso. Dial. Dial supermercado. Comece bom aqui, viu? Mas como eu já passei nessa rua, vamos para a quebrada. Rua Monjolo. Estamos nós na Rua Monjolo. Vamos lá. Felipe Calixto, essa rua aqui. Felipe Calixto, Rua Felipe Calixto, Rua Felipe Calixto, Rua Mike, gente. É, na verdade, a Avenida, né? Pessoal, eu vou até ali na frente para mostrar outra realidade. Que eu gosto de mostrar a realidade também. Nada de ficar maquiando, não. Tapando o céu com a peneira. O Berlândia bonito é, mas tem muita necessidade, tem sim. Tem muito a desejar o Berlândia também. Tem o lado bonito, tem. Tem o centro da cidade, tal, museu lindo, parque, parque do Berlândia lindo, ok? Mas tem suas carências, não se engane. Tem gente carente aqui, precisando de atenção, precisando de asfalto, esgoto, água encanada, energia. Tem sim. Aí, ó, esses fios tudo aí, ó, é energia para a comunidade ali, ó. E aqui, ó, aqui embaixo fica o anel viário. Seguindo reto ali, vai para a tenda dos morenos, depois dessa caixa d'água aí, ó, vai para a tenda dos morenos. E seguindo reto aqui, sai lá no anel viário. E aí, ó, isso aí, ó, isso aí é o fundo do Morumbi. E aí, ó, esses fios aí, onde vai energia para a comunidade. E aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó. E aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó. E aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó. E aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 DALÉ A CIDADE NO BRASIL Vamos atravessar E não se engane Tem trânsito, viu? Pensando que trânsito é só no centro da cidade? Não Tem trânsito E aí na frente Depois dessa cerca aí, gente É um clube da CTBC Uma área reservada aí da CTBC Companhia de telefone aí de Bernândia Pioneira Companhia de telecomunicações Não sei lá o que aí CTBC Eu acho que é Não vou arriscar falar pra errar não Eu sei que é CTBC É a companhia de telefone aí de Bernândia E ali na frente Ali na frente é Três meses Vou voltar aqui Ali, pessoal É a 365 Eu ia sair ali Mas como é que ela sai da clandestina E agora há pouco eu vi uma PRF passando ali Multa na hora, viu? Então é isso aí O vídeo do bairro Morubi Que acabou indo no Maná Acabou indo no bairro Alvorada Já ficou comprido demais É isso aí Que trevo do bairro Alvorada Bem movimentado BR365 Aqui ainda é o Alvorada Alvorada 1 de lá Alvorada 2, se não me engano Mas aqui ainda é o bairro Alvorada E na sequência ali Lá pra frente Bairro Novo Mundo Nós vamos ver o bairro Novo Mundo No próximo vídeo No próximo vídeo Vamos mostrar um bairro bem próspero Aqui de Uberlândia Bairro Novo Mundo Obrigado a todos Fiquem com Deus Bairro Novo Mundo Bairro Novo Mundo